Música Tropa, hoje não é mais textura, hoje é um assunto sério que todo mundo se pergunta É, se textura dá ban, tropa Tropa, textura não dá ban Porque não modifica o jogo, não é hack, não é aplicativo maldoso Então tropa, textura não dá ban Porque mexe só com os arquivos do jogo Mas textura é tipo, como eu posso falar É pintar outra coisa, tá ligado? Mas textura não dá ban Se desse ban, eu não ia trazer com o meu canal, tá ligado? Mas isso não dá ban A Garena, eu acho que ela já sabe Que tem gente que faz isso, tá ligado? Mas se... Não dá ban Tem vídeo que tá falando que dá ban Não dá ban, textura, mas tropa Como que dá ban Sendo que... Nem modifica o jogo Modifica só os arquivos do jogo É, textura faz isso pra... Não que eu posso falar Pra que as pessoas que não tem esquina, tá ligado? É, mas faz isso Mas... Não dá ban, tropa Não dá ban Amanhã... PEC de textura Eu acho que vou trazer PEC de textura É... Tem cara que fala Ai, mas textura dá ban Não usa Mas não dá ban Não modifica o jogo Dá ban Se a Garena vai estar modificando o jogo Aí dá ban Mas não modifica o jogo Modifica só os arquivos do jogo Ah, outra coisa também Tem hack de... De moeda Diamante Tropa Não existe, tá ligado? Não existe isso Eles fazem só pra ganhar like E visualização Mas hack de diamante Tropa Hack de diamante Como, véi? Que os caras fazerem isso? Não tem nem lógico É... A Garena Pois eu... No Contra Squad Sem ser hackeada Até eu... Peguei... Em três partidas Foi três partidas Só seguidas Só com rastra O cara... É... Dava só capa Só capa Mas... Voltando a textura É... Não dá ban Tá, tropa? Senão... Já tinha tomado ban Muito tempo Que eu uso Textura... Quarto mês Cinco mês Seis mês Sei lá Tem tempo já Mas... Não dá ban Pode ficar Despreocupado Que não dá ban Textura É... O que dá ban São aplicativos Que a Garena Vê Que modificam o jogo Dá vantagem pra você E pra... Amigo É... Dá vantagem Só isso dá ban Tá legal? Mas textura não dá ban Não Textura não dá ban Não dá ban Ah... Outra coisa que dá ban É... 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 Ele... Curtou As... As minhas lives Como assim Curtou Bugaro? Assim ó... Ele... É... 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 O... Aplicativo Do... Do YouTube Viu que eu tava Trazendo O conteúdo Do peito Que eu nem tava Tudo bem? Do nada Apareceu lá É... Você não pode Fazer like Só daqui Uma semana E eu vou esperar Esperar uma semana Troca Mas... É... Só isso Só isso Que eu queria Só falar Pra vocês Textura Troca É... Amanhã Eu vou trazer um pack Um pack zika Um pack zika Troca É... Tem giro Multiplicado Tem katana Alô sangrenta Troca Tem bastão Com prego Tem panela Dourada Troca Tem... Textura Foda demais Troca Era só isso Que eu queria Parar pra vocês Troca Mas... Bota na cabeça Textura Não dá banho Não dá banho Troca Só isso Mesmo Amanhã Vídeo Hoje Vídeo Só textura É... Só textura É... Eu vou ver Se vocês quiserem Se vocês quiserem Eu posso Vá de até De Manifest PUBG É... Troca Quante coisa Eu faço Pra vocês Se vocês quiserem Só isso Me Falou 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 Vídeo Amanhã Se inscreve No canal Tamo junto E falou Vídeo Obrigado.